Olha quem chegou no baile Aquela gata que eu tava afim Ela tem um jeito de me sentir assim Então assim Ela deixa com vontade Fiquei louco da primeira vez que eu vi Eu olhando e ela nem lembra em mim Mas enfim, era um jogo Só pra me envolver bem mais E eu caí com o bobo Mas agora eu quero ver quem vai Seu corpo emana fogo Dá pra ver no olhar Se a gente se pega um pouco Quero ver quem vai jogar Uma tentação Sabe que assim que é bom Mas no fundo dá pra ler Dita com vontade Sabe que é verdade Mas foge da tentação Sabe que assim que é bom Joga e quer pagar pra ler Se eu quero mesmo E vou atrás de uma No noite de prazer Olha quem chegou no baile Aquela gata que eu tava afim Ela tem um jeito de me sentir assim Então assim Ela deixa com vontade Fiquei louco da primeira vez que eu vi Eu olhando e ela nem lembra em mim Mas enfim, era um jogo Doido Só pra me envolver bem mais E eu caí com o bobo Mas agora eu quero ver quem vai Seu corpo emana fogo Dá pra ver no lugar Se a gente se pega um pouco Quero ver quem vai jogar Uma tentação Sabe que assim que é bom Mas no fundo dá pra ler Dita com vontade Sabe que é verdade Mas foge da tentação Mas foge da tentação Sabe que assim que é bom Joga e quer pagar pra ler Se eu quero mesmo E vou atrás de uma No noite de prazer Sabe que assim que é bom Mas no fundo dá pra ler Dita com vontade Sabe que é verdade Mas foge da tentação Sabe que assim que é bom Joga e quer pagar pra ler Já sei que eu quero mesmo E vou atrás de uma No noite de prazer Sabe que assim que é bom Bye bye